A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol, é alegria e paraíso de felicidade. A angústia de nosso plano procede da sombra. A escuridão envolve os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da necessidade, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite, é necessário acendermos a nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos serviços com facilidade pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do altíssimo e muito que nem auxiliariam-nos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos domine. É possível marchar, valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja qualquer, padeceremos constantemente ameaças de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Vale depois dos museus do caminho. Aplique-o para a vida a boa vontade, a ordem do serviço e da humildade. E assente o seu achote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos. Mas não um mixo a tua grandeira, se não deseja se resvalar nos presidícios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar até os discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira nos proprietários. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de educação e conversão substancial por eu e ao reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar um livro sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade da lei, conquistar a coroa eterna do louco ou fácil, amonto a títulos diversos que te exorguem a personalidade em trânsito pelos vários momentos. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora ineficitamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Se a gente não se demora muito, podemos, hoje vou contar com vocês, ou de vocês dois, vamos fazer a nossa oração, aqueles que desejam, poder fechar os seus olhos, procurar se harmonizar com o alvo, procurar sintonizar com o Espírito da verdade maior, com o nosso Mestre Jesus, e procurar sintonizar com o nosso Pai. Mestre Jesus, aqui reuni-nos em Seu nome, para celebrarmos a Sua presença entre nós, para celebrarmos a Tua Palavra, para celebrarmos, sobretudo, a mensagem de amor, de fé, do Pai e da esperança que nos trouxe. Ainda somos muito pequenos, ainda somos tomados de escuridão, de imperfeições, mas somos agradecidos porque estamos no caminho, temos a oportunidade de nos melhorarmos, temos todo o amparo da espiritualidade, que a gente possa proferir. Agradecemos essa oportunidade e pedimos, sobretudo, o amparo, o apoio nessa nossa jornada, que a gente possa compreender o quanto antes as verdades divinas, que a gente possa compreender o quanto antes o amor, o amor do caminho, que constrói o universo, que nos constrói uns aos outros. que possamos, aqui, nesse momento, recebemos todas as dádivas que a espiritualidade nos proporciona, que possamos ser inundados por luz e por amor. Que nessa sintonia, a gente possa ser um pouco mais esclarecidos, um pouco mais corrigidos, um pouco mais sensibilizados nessa nossa caminhada. Agradecemos essa oportunidade, agradecemos a presença da espiritualidade, e agradecemos, sobretudo, neste momento, a presença do Alex e da Lisa. que queríamos fazer um pouco com o seu trabalho, um pouco mais dessa luz. Assim, damos de vista os nossos trabalhos nesta manhã, dizendo graças a Deus, graças ao nosso Mestre Jesus. Bom dia a todos. A alegria estar aqui de novo, falando com o Ito, que pelo menos nas cantorias a gente se encontra, as amizades distantes, mas bem próximas do coração. Quanto tempo nós caminhamos na doutrina e nos encontramos duas vezes por ano. Que bom estar aqui. Muito obrigada a vocês, a casa que nos recebe. Obrigada pela presença, que a gente tenha uma manhã tranquila, serena, onde a esperança e o ânimo possam sustentar os nossos dias, especialmente o dia de hoje. o João Alenço vai participar com o hino, já vou avisando que ela não canta nada, graças a Deus. Esse cantor sai todo mundo correndo, viu? Então já vou avisar para ninguém se assustar. Eu só falo. Não é, Alenço? Não adianta aula de campo, não adianta nada. Não vem nessa para cantar, só para cantar. Legal. Bom dia a todos e a todas. Você tem a lua, gente. Hoje eu começo desse jeito. Mas eu já venho nessa estratégia, porque dia desse nós estávamos no evento, aqui mesmo em Brasília. E alguém, pelo tempo eu lembro, que num grupo mediúnico, estava sendo atendido, uma moça, passando por um processo de obsessão fortíssimo, e há muito tempo desse atendimento, eles não conseguiam resultados, e em determinado momento, um espírito compareceu na reunião, e disse que estava deixando ela. mas não era por causa dela, não. Era porque ele não aguentava mais aquela moça que canta, porque a menina estava ouvindo as músicas da Liza, assim, o dia todo. Ali os pedidos não aguentam mais, né? Eu tive uma ideia. Eu disse, eu vou gravar um CD. Se com as músicas dela, nem o espírito obsessor fica bem, você imagina aí o cantando, você vai salvar alguém. Nós pedimos a inspiração de Jesus para essa manhã, nós pedimos licença à espiritualidade amiga, que coordena as atividades desse caso, pedimos licença aos espíritos, que habitam por aqui, damos as boas-vindas àqueles que foram trazidos, outros convidados, que juntos nós possamos realizar aquilo que a providência divina programou para essa manhã. sempre sobre as bênçãos do Cristo. Que essa luz, que foi mencionada na mensagem inicial, na Monsábia de Emmanuel, primeiro de Chico, seja renovada nessa manhã. Amém. Rebora-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Rebora-me, Senhor Jesus, põe-me em teu coração, porque tudo o que há, tudo o que há dentro de mim, precisa ser um verbo, Senhor, porque tudo o que há dentro do meu coração, precisa mais de ti. Sustenta-me, Senhor Jesus, Sustenta-me, Senhor Jesus, já não quero mais valer, sustenta-me, Senhor Jesus, Sustenta-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, porque tudo o que há, tudo o que há dentro de mim, precisa ser mudado, a palavra do Senhor, porque tudo o que há dentro do meu coração, precisa mais de ti. Sustenta-me, Senhor Jesus, Sustenta-me, Senhor Jesus, já não quero mais valer, Sustenta-me, Senhor Jesus, Sustenta-me, Senhor Jesus, Sustenta-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, porque tudo o que há, tudo o que há dentro de mim, precisa ser mudado, a palavra do Senhor, porque tudo o que há dentro do meu coração, precisa mais de ti. Precisa mais de ti. Precisa mais de ti. Eu escolhi essa música para iniciar, para lembrar para cada um de nós o quanto nós precisamos de, nesta renovação, de mudar o que está dentro de nós para que a nossa luz possa brilhar. Lá de casa para cá, eu venho conversando com Alex e dizendo a ele o seguinte, nada dessa vida nossa, nada, simplesmente nada, fica escondido de Deus. Eu posso esconder de você, da minha mãe, do meu pai, do meu vizinho, mas de Deus não, porque ele nos olha o tempo todo, ele nos conhece o tempo todo, ele sabe de nós o tempo todo. Eu dizia para ele que eu preciso, eu, Elizabeth, trabalhar o perdão, porque eu não posso falar de Jesus, cantar as coisas de Jesus e ser hipócrita, vamos dizer assim. Então, eu ainda, eu ainda não sei perdoar 100%, eu e Elizabeth, eu ainda fico uma doada, fico chateada, mas isso não pode ser uma barreira para eu não avançar, para eu não ter desejo, coragem para avançar e vencer essa dificuldade. Isso tem que ser o quê? Incentivo para uma meta, para um caminho, então você tem que trabalhar o perdão. E o ano eu disse, se você não há contato de perdão, procure pelo menos a esquecer. Mas conversando sobre o perdão, eu disse a ele, eu tenho que trabalhar o perdão, mas pelo menos eu não desejo o outro. Porque, às vezes, as circunstâncias nos deixam endurecidos e, além disso, a gente ainda deseja o mal ou não deseja o bem. Então, essa renovação, tirar esse velho e colocar novos caminhos, abrir novos caminhos para que aquilo que machucou e magoou seja algo que já passou. São novas portas, novas janelas, novos horizontes. Um copo cheio de água, se eu colocar água, ele vai ligar o mal, não cabe. Então, as novas portas, as novas janelas, as novas oportunidades só virão se eu me esvaziar do que não serve em vez. Então, a minha meta, aqui, eu acho, nessa vida, é trabalhar bastante a paciência e o perdão. Então, o que eu canto aqui, eu canto dentro de mim também, para que eu também possa melhorar. Porque eu sei que ele, ele sabe. Talvez vocês não saibam, ele não sabe, ninguém mais sabe, mas ele sabe. E é com ele que eu tenho minha estação de cor. Essa luz para brilhar, ela tem que se renovar. Não pode ser uma lâmpada toda com farda, toda cheia de barro. Tem que limpar para que eu brilhe. Senhor, eu sei que tu me soltas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, sabes os meus pensamentos. Quero deitado ou quero andando, sabes todos os meus passos. Senhor, eu sei que tu me soltas, Senhor, eu sei que tu me soltas. Senhor, eu sei que tu me soltas, Senhor, eu sei que tu me soltas. Deus, tu me soltas, Senhor, eu sei que tu me soltas. Tuas mãos em reposão. A consciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu sou que tu me soltas, sei que tu me soltas, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu me soltas, Senhor, eu sei que tu me soltas. Senhor, eu sei que tu me soltas. Senhor, eu sei que tu me soltas. Então, eu sei que tu me soltas. Quantos de nós acreditamos verdadeiramente que nós somos soldados por Jesus? Quando nós saímos de casa hoje, o Evandro enviou a localização do Gaspar. Entrei no Google, mandou pelo WhatsApp, cliquei lá. Ele já falou assim, você está na quadra do 102, passa do IREI, daqui lá vocês vão demorar 45 minutos. Aí eu parei e pensei, eu disse, poxa, esse telefone aqui sabe onde nós estamos, sabe para onde nós vamos. Quanto tempo nós vamos demorar para chegar lá? Já calculou a melhor volta para fugir de qualquer impedimento. Uma invenção nossa, ainda tão imperfeitos. Imagina Jesus. Você acha que ele precisa de Google, Waze, para nos sondar? Um amigo espiritual de Deus falou que essa internet nossa aqui é como se fosse uma areia, uma pequena poeira em relação às tecnologias que ainda existem em planos espirituais próximos ao órgão terrestre. É preciso acreditar que nós somos soldados pelo Cristo, por meio, principalmente, dos nossos sentimentos e pensamentos. Para que nós sejamos o mais equilibrados possível entre aquilo que nós falamos, pregamos, com aquilo que nós realmente sentimos. Em junho de 2015, num grupo mediúnico lá no interior de Goiás, recebi de um amigo espiritual uma trovinha, um pequeno poema, chamado Contradição, que nos convida a esse equilibrado e diz assim, de que adianta o sorriso, por força de expressão, se a alegria está distante da mente e do coração? De que adianta o silêncio produzido externamente, se os gritos tomam conta do coração e da mente? De que adianta a caridade, resumida na ação, se o egoísmo permanece na mente e no coração? De que adianta a oração ao Senhor Onipotente, se o orgulho é quem governa o coração e a mente? De que adianta o privilégio, que é a reencarnação, se mantens bem congelados a mente e o coração? De que adianta progredir apenas materialmente, se não há evolução no coração e na mente? De que adianta perdoar este ou aquele irmão, se o ódio permanece na mente e no coração? De que adianta assumir compromisso permanente, se não há fidelidade no coração e na mente? De que adianta tanta casca que disfarça imperfeição, se o perfeito segue oculto na mente e no coração? De que adianta desejar viver feliz e contente, se aprisionas alegria no coração e na mente? Eu tenho andado tão sozinha ultimamente E nem vejo a minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em minha boa cidade Tanto sonho perecer Eu queria ter Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Eu queria ter Eu queria ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Às vezes Às vezes saio a cria pela cidade À procura de amizade Ou seguindo multidão Mas eu me atraio olhando em cada rosto Cada um tem seu mistério Seu sofrer, sua ilusão Eu queria ter Eu queria ter uma vida Eu queria ter uma vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Essa música projetou o Gilson Que foi o primeiro a executar Por meio de uma novela Chamada Marron Glacê Em 1976 E a reflexão é muito interessante Porque a casa Ela tem janela pra luz entrar Já o coração tem janela Já o coração tem janela pra luz sair E a nossa voz Brilha a nossa luz Seja feliz Ame o quanto possa Caminhe sempre mais Abra suas portas Deixe o amor entrar Brilhe a vossa luz Não parai o nosso que sofre Sorria para a vida Seja feliz Ame o quanto possa Caminhe sempre mais Abra suas portas Deixe o amor entrar Viver é viver e ser feliz Buscar amor é se encontrar Viver é viver e ser feliz Buscar amor é se encontrar Palavras do Cristo Volte sois a luz do mundo Ele não disse em momento nenhum Que nós éramos Ou somos as sombras do mundo Então nosso papel É de iluminar E não entre aspas De assombrar O evangelho de Mateus Diz que uma cidade construída No topo de uma montanha É impossível Que ela permaneça escondida E diz mais Que nenhum de nós Ninguém Acende uma Eu sou da época da lamparina Ninguém acende uma lamparina E coloca debaixo de um alqueiro Debaixo de um cesto Debaixo da mesa Debaixo da cama Muito pelo contrário Acende-se a candeia E a coloca no velador No lugar mais alto Para que a casa Esteja iluminada Esse é o nosso papel Permitir que essa luz divina Que existe dentro de nós Que a nossa essência Ela seja projetada Para que onde nós estejamos Com quem nós estivermos Essa luz ela brilhe Nós Temos que acreditar nessa mensagem do Cristo Quando ele diz que nós somos a luz do mundo Por uma questão muito simples Nós somos filhos da luz Em outras palavras Nós somos filhos das estrelas Nós estamos aqui Apenas como passageiros Nós não somos moradores Desse plano Por mais que muitos acreditem Que a gente vai viver aqui eternamente Viemos das estrelas Que é para lá Que retornaremos Em muito breve Nada pode nos contar Quando a esperança Nós somos a refletir Em cada olhar A luz do sol Do mar Do céu Da imensidão Da estrela 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 Ouro Mama É um Das estrelas Senhor das estrelas Nada vai nos apagar Cada um de nós atrás no seu olhar A beleza, a certeza de um novo amanhecer São os filhos do Senhor Renascendo das estrelas Ressurgindo do Senhor das estrelas O grande sol reflete a paz No universo toda vida se refaz Não há dor que não acabe Se transformando em luz Nos corações que são filhos do Senhor O Senhor das estrelas Toda vida se refaz Não há dor que não acabe Se transformando em luz Nos corações que são filhos do Senhor O Senhor das estrelas Filhos da luz O Senhor das estrelas 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 Somos estrelas Estrelas Somos estrelas Não há dor que não acabe Se transformando em luz Quem de nós Quem de nós Não passa por dores Tem dois grupos Aqueles que assumem As suas dores E os mentirosos Todos temos Sejam dores físicas Que não são poucas Mas principalmente Mas principalmente Dores morais Aquelas que repercutem Na nossa alma As dores do Espírito Que os exames Médicos Não identificam Lembra disso Não há dor Que não se transforme em luz Sempre nos eventos A gente procura Trazer Para Ficar mais didático Exemplos Principalmente dos evangelhos Para dar respaldo Para os nossos temas Mas muitas vezes A providência divina Se manifesta Entre nós Por meio das pessoas Então Quantas vezes a gente coloca Jesus Como uma referência Alguém diz assim Puxa, mas Jesus O Espírito Crítico É tão distante de mim Então normalmente Nós procuramos também Identificar exemplos Bons exemplos De pessoas Que estão aí Encarnadas ao nosso lado E hoje Nós trouxemos Para exemplificar Essa questão do clipe A própria luz A experiência de um amigo Nosso chamado Cícero Pelé de Souza O Cícero Há alguns anos atrás Eu nem vou contar Quanto que ele Puxa a orelha Recém formado Empolgado Entusiasmado Ele foi convidado Para executar Uma consultoria Na cidade Do interior Da Paraíba Chamada Cabaceiras Cabaceiras É a cidade Onde menos chove No Brasil No Brasil Por aí Dá para ter uma noção Das debitações Que eles enfrentam Lá O Cícero Foi convidado Para não atender Uma empresa específica Mas para desenvolver Junto àquela comunidade Um projeto De desenvolvimento Municipal Ele foi Como eu já disse Naquele maior entusiasta Em relação De alguém Que estava ali Em plena energia Física Mental E integralmente Emocionado Com aquela oportunidade Chegando lá Ele não conseguiu Colugar uma casa Para vocês terem uma ideia Porque ele não tinha Nenhum Ele se hospedou Numa pensão Também muito simples De uma senhora Chamada Dama Benedita Ele narra Hoje já aposentado Em suas palestras Compartilhando Essa sua experiência E A simplicidade Era tanta Mas a sabedoria A paz O carinho Que ele encontrou Ele eram muito maiores Cícero foi E entreu início O seu trabalho Mas ele teve muitas dificuldades Porque A miséria Dá lucro A corrupção Já vazia presente Naquele ambiente Então ele Ele monta Que ele colocava Uma colherzinha E eles vinham Tirar com uma palha E ele foi Uma semana Tentando enfrentar Aquelas barreiras Ele foi desanimando Duas semanas Na terceira semana Ele parou Falando Desisto Eu vou voltar para casa Eu não aguento mais Você consegue imaginar Uma lâmpada Chega toda incandescente Aos poucos Ela vai reduzindo Seu ruim Quase apagando Essa é a analogia Que estava acontecendo com ele E Teve uma certa Tarde Que aconteceu algo assim Muito complicado E ele desistiu Tipo Eu vou embora Amanhã Terminou o expediente Ele camisbate Volvou para a pensão Com o objetivo De reunir as suas coisas Que eram poucas Fazer as suas malas E no outro dia ir embora Quando ele entrou na pensão A Dona Benedita Já olhou para ele Experiente Percebeu Que tinha uma coisa errada Meu filho O que está acontecendo? E a gente já ir embora Mesmo a gente abrir o jogo Contou tudo O Dona Benedita Eu não aguento mais A corrupção é tão grande aqui As pessoas Que tem o poder Nessa cidade Na gestão Tudo isso E não querem Que a comunidade Aborua Querem manter Essa dependência total Eu não aguento mais Eu vou embora E a Dona Benedita Dendo um barulho No outro dia Fala mais Fala Porque ela sabia Que a doença Sai pela boca Quando você retém emoções Aqui O corpo A gente vai esterilizar Isso por meio de várias doenças E ele falou 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 Quando ele já podia mais ouvir falar Já estava um pouco mais aliviado Ela falou assim para ele Você vai sentar agora E eu vou passar um cafezinho para o nome E ele falou assim Eu vou passar um cafezinho para o nome Ele sentou Ela foi na cozinha Que fez o café E trouxe No modaldeiro Ele conta Que na pensão Tinha duas xícaras Uma do carro quebrado A Dona Benedita E você viu o café Ele ficou com uma xícara do carro quebrado Para ela E deu a outra Eu preciso Tomar um café Quando o território Olhou nos olhos dele Com uma firmeza impressionante E disse assim Você não vai embora Mas como a Dona Benedita Você não vai embora Meu filho Você está percebendo as trevas aqui Há 15 dias Eu nasci aqui Isso aqui está uma escuridão imensa Há muitos e muitos anos Eu confesso para você Que nos últimos anos Você foi a única luz Na minha opinião Que apareceu aqui Nessa cidade Meu filho Você foi embora Isso aqui vai ficar Que nem diz a amostra Eu não vou embora Ela disse Só a treva Você não vai embora Você não pode embora Você é a nossa esperança Se ele parou Como aquele filho Que precisa de um conselho Ele falou assim Mas como que eu faço? O que que eu faço? Ele falou o seguinte Olha o conselho Meu filho Alumeia Alumeia Alguma diferença Da mensagem do Cristo Quando ele diz assim Brilha a vossa luz Ela acabou de cantar Alumeia meu filho A sua luz pode estar apagada Você chegou que acenda Essa luz E alumeia Vamos clarear essas trevas aqui Que nós precisamos E contamos com você E o Cícero conta Que foi a partir desse conselho Que ele retomou Todo aquele entusiasmo E voltou Para o projeto inicial Enfrentou dificuldades Não foram poucas Mas conseguiram transformar Aquela comunidade Enfrentando tudo aquilo Que a vida de Diogo enfrentava Cabaceiras Se tornou um polo turístico Porque quando lá no chão De jeito nenhum Tem países do mundo Com muito dinheiro Riquíssimos materialmente falando Que choram Não é um pedra Não aguenta mais Tem chuva Eles divulgaram Cabaceiras pessoas Eles vinha para Cabaceiras Passar as festas Pensar deixar Recurso material lá Eles transformaram Cabaceiras Olha isso aqui Olha isso aqui Na Hollywood É Hollywood Não é mesmo Parece que era Retrado na cidade Olha isso Quer dizer Por que? A paisagem estratégica Para determinados filmes E precisam relatar Aquela realidade Não choque Para filmar excelente Quantos e quantos filmes Ali no Nacional Foram rodados O Alto da Compadecida Vocês conhecem Não é? Virando o seu assunto João Pires Chicó Aquelas centros hilários Que a gente já viu demais Nós já falamos De remédio de farmácia Para ali usar De aqueles dois Mas brincadeira Foram gravados lá No centro De cabaceiras Eles transformavam Cabaceiras Na capital Nacional Do bode Porque o crime É perfeito Para a criação desse animal São quatro animais Para cada habitante Na cidade Vocês têm uma ideia? Isso trouxe Recursos materiais Para o desenvolvimento Daquela comunidade Em vez de educação Em segurança Em saúde E assim por diante Por que eu estou contando isso aqui Para vocês? Não tinha que ser Com as doenças Em segurança Eu tenho que ser Eu tenho que ser Com as doenças Eu tenho que ser Com as doenças Mas eles só foram abandonados Eles foram estudando Junto com a comunidade Fazendo pesquisas Para perceber os potenciais Do município Eles descobriram Que o turismo É extraordinário Mas existe um ramo Do turismo Chamado turismo religioso Que tem Arrascado com multidões E eles pensavam Gente mas a gente não tem Sando nenhum aqui Como é que a gente vai fazer? Aí diz que lá Tem um lajeado Depois vocês podem A pegar Até que tem uma flor Aqui Essa é uma das imagens Essas pedras São gigantes São tão erradas Isso aqui é tudo pedra E é bem plano Esse lajeado O nome dele Era lajeado Do pai Tomás Vamos fazendo lá E perguntar Quem foi esse pai Tomás Ninguém sabia O nome do batismo antigo Aí eles começaram A criar um esquema lá Tipo assim Esse pai Tomás Era roubado demais Na conta Milagreiro E o povo O que é a fé A pessoa As pessoas começaram A ir lá E rezar E fazer suas preces Aquela vontade De ser transformada Ser modificada Ser renovada E a gente começou A melhorar E começaram a contar E atribuir esses milagres Ao palco do pai Tomás Chuveiro de turista Lá para visitar o palco da geada Do pai Tomás Isso a gente não pode fazer não Não, gente Mas eles fizeram E deu certo Então, olha só Eu estava me dizendo Por que o comentário Sobre essa experiência Do Cícero Lá em Capacenas É para dizer para cada um de nós Que nós temos dentro de nós Uma Capacenas Que muitas vezes Nós permitimos Que ela escureça O Cícero diz Que ele não levou nada Para aquela comunidade Ele simplesmente Os ajudou Ajudou aquelas pessoas A descobrirem Os potenciais As riquezas Que já existiam lá Que já estavam instaladas lá Nós somos essa Capacenas Gente Nós temos dentro de nós Um potencial De valor imensurável Não é possível medir É preciso que nós Descobramos esse potencial E permitamos Que ele se espalhe por aí Por meio Do nosso brilho Lembra disso Assim como Capacenas Você tem dentro de você Um tesouro De valor Incapulado Quero que saibas Que há um tesouro em ti Que vale a pena explorar És joia rara De amante De Deus Acredita Não perca Não perca Sua fé Não perca Segue Levando Valor Abençoa A dor Se vier Não te esqueças A força Me tens Se alicia Me entrega Aos céus Não leva as prezes Tua força Verá um caminho Uma estrada Teu amor Se a vontade Se a vontade E coragem Batalhas E medos Tu has de vencer Anjos estão a te rodear Exavina 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 O teu coração É melhor Corrigir O que pensas E amanhã Colherá Sol O teu coração Sempre haverá Um caminho Uma estrada Um lugar Com alguém Vai feliz Quando a dor Te buscar Não te entregues Com minha Também vai passar Quero que saibas que há um tesouro em ti E vale a pena explorar És joia rara, diamante de Deus Acredita, não perca a sua fé Sempre haverá um caminho, uma estrada, um lugar Um homem vai feliz Quando a dor te buscar, não te entregues Ovinha também vai passar Amarás, segue levando tua luz Abençoa a dor se me erra Não te esqueças da força de Deus Se licia e entrega aos céus Sempre haverá um caminho, uma estrada, um lugar Ovinha também vai feliz Quando a dor te buscar, não te entregues Não te esqueça da força de Deus Se licia e entrega aos céus Se licia e entrega aos céus Se licia e entrega aos céus É que elas passam Mas o ruim das coisas boas É que elas também passam Nós ainda estamos num mundo muito oscilante Característica de espíritos Que ainda enfrentam provas e expiações Caminhando para uma regeneração Quando nós aliamos esse serviço juntos Ela já vem de 23 anos com essa proposta musical Eu cheguei a 3 anos Para os amigos espirituais que foram nos acompanhar Que nos acompanham Nós perguntamos qual é a proposta E eles disseram o seguinte Resumindo O trabalho de vocês era plantar esperanças Então, está doendo? Vai passar Vai passar A luz, ela vai brilhar O problema é que a maioria de nós Sentamos A gente para A gente desanima Nós somos descrentes Desesperoçosos Quando se fala de amor De paz de espírito A gente faz esse trabalho No ambiente empresarial também Nós atendemos o corporativo Levanta essa mensagem Trocamos apelidos Em respeito a todas as crenças e religiões Alguns dizem assim Vocês são bobinhos Isso é utopia Isso é ilusão A amor não existe Faz de espírito muito menos Isso não é a realidade Mas a gente se encontra assim muitas vezes Nós vamos participar de um congresso espírita médico Na Bahia de Deus Então, ali se eu fazer a parte musical Eu não abri a boca lá Porque ela não me deixa cantar apesar de que eu canto Porque ela não deixa Eu pensava que era inveja Depois eu descobri que é ciúme Porque ela em casa não pede para cantar para ela Aqui ela não deixa E ela me ameaça ali fora E diz Ai de vocês você cantar Mas ela fez toda uma organização musical E palestras médicas extremamente técnicas Aliadas a baseadas Não tanto em espírito Mas muito técnicas Mas de repente apareceu um médico E no meio da palestra ele deu um depoimento Falando de uma experiência de um grupo mediúnico Que ele frequentava Ele disse que o grupo estava desanimado E o amigo espiritual Como parecia o mentor na academia Eles pediram orientação O que fazer para melhorar E a espiritualidade deixou três dicas para eles Eu penso que como essas dicas nós estamos levando para a nossa vida Pode ser que o processo também sirva em algum momento São dicas para brilhar a luz E são muito simples A primeira Água frutificada O Espírito falou Vocês estão precisando de água frutificada Todo dia Não é aquela garrafinha só de meio litro que você traz Bota lá na mesa no dia da reunião pública Fluidificou ali Você deve ir embora Tomar ele em dois votos Com esse calorão aqui E acabou Não, é a semana inteira Água frutificada Beleza, né? Segunda dica Lavar o perispírito Vê como é que é o negócio? Lavar o perispírito Nós já sabemos, né? Que esse corpo físico aqui Meia boca Pra mim Esse uniforme aqui Ele reveste Ele abriga Nós espíritos Mas nós somos uma energia pura Nós somos luz pura, gente Se Nós Espíritos Entrássemos em contato Diretamente com esse corpo material Ele não colocava fogo Nem na roda Então é necessário Algo que revista Que faça Essa internet É o que é o perispírito Para aqueles que não sabem Então é um corpo Sem material Que está entre o corpo físico E o espírito E o amigo espiritual Falou que tinha que dar banho Para o perispírito Eu não te entendi Eu não entendi esse negócio aí não Até que eu descobri no livro Consolador Uma mensagem do André Luiz Que fala sobre o magnetismo do banho É pra lá você ver O que que é o potencial de um banho Quando você associa com os pensamentos preces Com esse magnetismo da água Você não está lavando só o seu corpo material Você está fazendo na verdade uma higienização espiritual Lavar o perispírito Água fritificada E a terceira dica Irradiação de luz De dentro para fora Eu pensei É falso É só sair do sol Aí quando eu terminar de pensar Ele já complementou Irradiação de luz de dentro para fora Brilhe a vossa luz Você sabe Permita que a luz Gente, a luz A velocidade dela é violenta, não é? A sombra é mais rápida do que a luz Mais ligeira Sabe por quê? Porque quando a luz chega A sombra já Ó Vazou Como dizem no livro A sombra é um nicho esperto Então brilha a luz e a sombra Desaparece Mas Você fala disso Tem gente que me desanimar Minha luz é muito fraca A gente vai Nessas andanças Você vê no Brasil Esse continente Brasileiro Com linguajares Com culturas Totalmente diversas Você vai aprendendo Alguns ditados Alguém diz assim Minha luz está tão fraca Tão fraca Tão fraca Que está parecendo Choque de pilha Você já tomou choque de pilha? Aqui não deu nada Aí Vamos mais Vamos dizer Lá no Nordeste Os amigos da do Ceará Eles falam assim Não, aqui a gente tem Um exemplo diferente Para explicar Alguminha fraqueza Eu falei, olha Você aqui está tão fraca Tão fraca Que parece Caldo de pilha O que é pilha? Bolinha de gude Sabe esses bolinhas de gude? De pilha? Você está tão fraca Que parece caldo de bolinha de gude Você pega bolinha de gude Mas não O que? Vai carro Pula Aí Agora lá É Em Goiás A gente tem um ditado melhor Lá a gente fala assim Está tão fraca Que parece coice de porco Quem não tem ligação Com a roça Com o campo Talvez vai entendê-la Mas porco A perna dele é desse tamanho Assim Então coice verde e esquerda Não é nada Então quando alguém Dizer para você A minha luz É muito fraca Você vai dizer para ele o seguinte Ser É diferente do estar Você pode estar fraca A luz pode estar fraca Mas ela não é fraca A luz é o maior potencial Que você pode imaginar De energia existe Principalmente essa luz divina Que está dentro de nós Ela pode estar Momentamente fraca É por isso Que é preciso acender a luz O que é escrito aqui? Fé Interessante não é? Fé Você não vê Mas ela existe Experiência própria Grupo médium 8 em Goiás Cidade chamada Quininópolis Quininópolis não Quininópolis não Alguns anos atrás Aconteceu um evento Lá na Casa do Espírito Nós estamos revoltados Vocês não imaginam É a equipe de médium Revalcados por você Com o chefe Sabe? Com o criador Aponta o mentor Para aparecer dentro de mim Eu estou com um piscão Cada um de nós Um puxão de orelha Mas assim orientado Ele falou Vocês precisam resgatar A fé Mas como A nossa fé Está muito fraca Igual as vezes Para dar a luz aqui Eu vou explicar para vocês Como funciona isso Para vocês entenderem Ele disse assim Olha a didática do Espírito Para ensinar a criança Espiritual Na hora de terminar a reunião Aqui é na noite Vocês vão para Goiânia Tá bom Vamos de carro Beleza Ele perguntou assim Olha as perguntas óbvias Quatro quilômetros Vem daqui em Goiânia É alguém mais esperto Trezentos quilômetros Ficou muito bem Vocês vão de carro Não é assim Quantos metros O favor do carro ilumina Uma iluminação assim Nítida, né? Uns vinte e cinco Trinta metros Beleza A minha pergunta Disse o Espírito É o seguinte Vocês tem Trezentos quilômetros De escuridão E só tem Vinte e cinco metros De luz Como é que vocês vão Com a Goiânia? Eu aqui no tic tac Pensava assim Esses espirituais Eu não sei nada Aí óbvio Uma vez eu não falei nada Mas teve alguém Que falou Você fala Mas fica assim Departiu no carro Engala com a primeira Tira o pé Tem a primeira E vai Conforme você vai Movimentando o carro Essa luz Vai andando também Você chega em Goiânia É o Espírito Realizado em Goiânia Exatamente aí O que já chega A fé É assim Que funciona Talvez Ela está tão apagadinha Você está vendo só Ela é a luz Que você carrega nos pés Não está no Evangelho isso? Talvez ela está iluminando Uns trinta centímetros Ao redor de você Anda Vocês estão sentados aí Reclamando Para que Põe de pé E caminha Conforme vocês forem caminhando Essa luz vai movimentando também Vai duvidando o carro de vocês Levando essa cabeça E ó Vai Tem que chegar nesse ponto O Espírito ensinava Olha Como é que funciona a fé Coloque-se em movimento Não para não gente Porque a tendência nossa Nos momentos de dores De dificuldade É estacionar Porque a gente tem esse sentimento Que nós estávamos lá De incompetência De incapacidade Movimenta Que a luz vai brilhar Ele disse assim Se a viagem for longa Vai amanhecer o dia Não vai ter necessidade Para o material Mas uma coisa correta Vai amanhecer de novo E novamente amanhecerá E assim É a nossa vida A viagem A viagem de Irinópolis A Goiânia É exatamente como A viagem Da nossa vida Acredite em você Coloque-se de pé Resgate Resgate as esperanças Você que tem dentro do seu coração Confia E vai Quando a dor te buscar Abre as portas do coração Pense naquele que um dia Na cruz demonstrou compaixão Mesmo que tudo pareça Mesmo que tudo pareça Não quero uma solução Olhe pro alto e veja O Cristo estendendo-lhe a mão Se uma lágrima mente Olhar a teu rosto Pense Cristo enxuga e alegria A fé sempre vence Levanta-te Levanta-te Vai em paz Assim Ele nos foi No olho e redor Do alto da cruz em resposta Que atorce Na doce O gozo O amor Pede o anel aos perdoar-se O povo que o expulsou Misericórdia e bondade Jesus demonstrou Lembre-se de Maria Exemplo de pobre ação Ave Jesus, o Pai Pediu ao salvo sustentação Serva de Deus confiou Entregou sua dor Ao Pai Pegue também sua cruz Confia e vá Serva de Deus confiou Entregou sua dor Ao Pai Pegue também sua cruz O Pai Pegue também sua cruz O Pai Eu acho que a maior expressão de nós Como os outros na terra Que ele tomou entre nós É Jesus No meu pensar Pode ser que vocês considerem outros Que vieram também Que tenham tanta luz Para mim O mais iluminado O que mais Eu tenho condição de acessar Os meus pensamentos Os meus sentimentos É Jesus Eu digo isso Porque esses dias Falando numa reunião Alguém se manifestou E disse assim A expressão foi assim Nós temos outros avatares No planeta Que são tão iluminados Quanto Cristo Foram tão iluminados Quanto eles E eu acho que Tal, tal, tal Tem mais luz do que Jesus E eu compreendi O que ele quis dizer Ele se espelha Naquele outro mestre Que também tem muita luz É onde o coração dele alcança Não importa onde o nosso coração alcança Desde que seja Como a luz Para mim Na terra O mais iluminado Que eu conheci Que eu sei É ele E É indiscutível Certo dia O mundo esteve aqui Tinha o olhar Mais belo Que já existiu Tinha no cantar Uma oração E eu falara mais Uma canção Que já soubeu Sua voz falava Só de amor Todo o resto Seu era de amor E paz Ele trazia Um coração Entre os cantos Caminhou Subiu as montanhas E falou Do amor Maior Fez a luz Brilhar A escuridão O sol Nascer Em cada coração E compreendeu Que além da vida Que se tem Existe uma outra Vida além E assim Morrer Nascer Morrer Não é o fim Tudo o que é Que ele deixou Não passou E vai sempre Existir Flores nos lugares Que pisou E o caminho E o caminho Certo Para seguir Tudo o que é Que ele deixou Não passou E vai sempre Existir Flores nos lugares Que pisou E o caminho Certo Para seguir Eu sei Que ele um dia Vai voltar E nos mesmos Campos Procurar O que voltou E colher O que de bom É seu Chorar pela semente Que morreu Sem florescer Mas ainda é tempo De plantar Fazer dentro de si A flor do bem Crescer Para entregar Quando ele aqui Chegar Tudo o que é Que ele deixou Não passou E vai sempre Existir Flores nos lugares Que pisou E o caminho E o caminho Certo Para seguir Tudo o que é Que ele Deixou Não passou E vai sempre Existir Flores nos lugares Nesse lugar Que pisou E o caminho Certo Para seguir Vai, vai, vai A oportunidade, mas pedindo a proteção O amparo Esses momentos que nós estivéssemos juntos E foi tudo na Santa paz, como dizem Não é por aí Só nos resta agradecer novamente Por toda essa Espiritualidade que está cuidando de nós Aqui, essa boa energia Que vocês me trazem aí A gente percebe uma situação Grande, a gente me traga Se eu tiver essas energias para levarem Para lugares com necessidade Ao mesmo tempo Cuidar da gente Para finalizar Um último recadinho que eu aprendi Com o Cícero Lá de Cabaceiras Eu fui no evento em que ele estava Fazendo a sua apresentação No final entrei em uma fila quilométrica Para poder falar com ele Jovemzinho, querendo um conselho Cheguei diante dele, encantado Aquele serpão iluminado Perguntei assim Qual o conselho? Qual o segredo? Ele adotava no meu bolsinho Confia Confiar em você Primeiro Não sei se você tem religião Ou se é ligado a alguma coisa Confie em Deus Confie nessa força superior Que rege esse universo E que ela é amorosa Ela não é vingativa Ela não julga Isso é coisa da cabeça nossa Pensam nós É amor puro Confie na tua vida Confia em você Confia em você É impossível confiar no outro Se você não confia em você É impossível amar alguém Se você não se ama É impossível perdoar o outro Se você não se perdoa Confia em você Mas não é importante quando A confiança em Deus E a confiança em si mesmo É confiar nas pessoas Confie nas pessoas Elas vão te trair Confie nas pessoas Não deixe acreditar Elas vão te decepcionar Confie nas pessoas Problema pelas Que não fizeram Probelecer a sua confiança Faça a sua parte Acredite Mas para você não esquecer Nunca mais Eu não inventei Quem me deu esse conselho Também foi a dona vingativa Só que ela usou outras palavras Ela olhou para mim E falou assim Onde tem gente Tem jeito Aquele problema Que você está lá na sua casa Você não está vendo solução Para ele Tem gente lá Então tem jeito Aqui na casa de oração Na instituição Tem problema ou não tem? É porque os povo Concordam com vocês Tem gente Gente aqui E gente boa Não é? Então tem jeito Lá no seu trabalho Alex mais Lá é copra comendo copra Tem gente lá Além de copra Tem Então tem jeito Aí os pessoal Fica transmitindo essas coisas Vê a internet Uma senhora de São Paulo Amiga nossa Em um problema Falei assim No meu caso Ela não tem jeito Eu falei Por que? Ela falou assim Porque aqui só vivo É o meu cachorro O cachorro não é gente Eu falei Quando você respira No momento Ele me dizia Que quando você quer As coisas Há de um jeito Quando você não quer Você me vem A tua desculpa Aí eu pensei Falei Mas eu persisti Mas Jesus disse Quando dois ou mais Estiverem em seu nome Ele estaria junto Então Entre em prece Que eu te garanto Que o seu mentor O seu anjo da guerra Vai estar do seu lado Já são dois Jesus vai estar junto São três Que o Espírito Que o Espírito É menos gentil Calma E aí gente Não tem jeito Aí eu danado Aqui vai falar o seguinte Alex Mas você não sabe Meu pensamento Está tão do mundo lá Tão atrapalhado Eu tenho que pensar Em umas coisas Tão terroristas Eu acho que o anjo da guarda Já vai cair fora Estou sozinho de novo Então deixa eu te explicar Outra coisa Que é a última Se você está numa vibração A ponto do seu anjo da guarda Se afastar Eu garanto você Deve ter uns quatro Tomotos Um banheirinho Nesse mesmo nível De pensamento Perte em você É mais gente Aqui tem mais gente Então Lembra disso Em qualquer situação Que você estiver vivendo Onde tem gente Tem gente O que você vai cantar Quando a gente quiser Só pode ser Quanto a luz Quanto a luz Ó Quanto a gente iluminada Então Não sei Tem gente Márcia 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 Quanto a luz Quanto assim perece Como a alma cresce Aos olhos de Jesus Quanto a luz Pois em oração A voz do Mestre Pai Ao nosso coração Quanto a luz Perecendo o sol de luz Quanto a luz Quanto a luz Quanto a luz Pois em oração A voz do Mestre Pai Ao nosso coração Quanto a luz Descendo sobre nós Quanto a luz 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 tem até duas que são para crianças que as crianças também participam do culto do evangelho humano. Então esse foi o último CD que a gente fez e eu não sei se eu já apresentei para vocês A Luz do Amor, que é o de Seresta se eu já tinha no ano passado? Tinha? Acho que não, não é? Nós fizemos também o CD de Seresta A Luz do Amor, um acompanhamento muito especial muito singelo, muito doce nós descobrimos que o Jerônimo Mendonça o gigante deitado, cantava para o Chico Xavier. Nós achamos até algumas gravações dele. E fomos aí perguntar, vou fazer uma pesquisa nesse repertório. Então a maioria das músicas são as que o Chico Xavier gostava de ouvir Não é um dia uma pessoa falou assim, nossa, mas que apenuação aí que se suma. Não é apenuação A música que ele mais gostava chama-se No Ar do Sertão É uma das poesias mais belas que eu já vi na minha vida que fala desse planeta terra de hoje com uma gentileza com carinho Então a gente precisa resgatar coisa boa, porque ninguém aguenta esse batido com o gulete O que virou a nossa música, o que virou a vibração das pessoas, dos jovens a gente precisa resgatar aquilo que é a calma E quanta gente não é espírita e tal e pode ouvir uma música dessa e se sensibilizar e ficar tranquilo E nós fomos descobrindo a história de cada canção São histórias maravilhosas E tem uma desse que o Chico gostava que se chama Naquela mesa Naquela mesa Ele sentava sempre E uma pessoa já veio e falou Mas você cantando música de bar Eu falei, minha filha Ela não é de bar Foi o filho que fez para o pai que desencarnou O pai Sempre tocava Depois o Sérgio Bittencourt que fez Já quando o bandolim Que tocava o bandolim em casa Era a hora que ele chegava no trabalho E reunia os filhos E ia falar sobre a vida E dar bons exemplos Quando ele partiu O filho fez Porque naquela mesa Quando ele entrava em casa E via aquela mesa Dava uma saudade Estava faltando o pai dele Era um sentimento de gratidão Então nós fomos descobrir As histórias das canções E são maravilhosas Então esses Estão os dois CDs Que eu acho que vocês não conhecem Eu trouxe aí para vocês Então muito obrigada Até a próxima